Fala rapaziada, começando aqui com mais um palpite do Campeonato Brasileiro, tá certo? 2019, vamos lá então. O Castelão é 17 horas com Fortaleza vezes Atlético Mineiro. 1x1 pra esse jogo aí. Fortaleza e Atlético Mineiro, mais do que isso aí, sinceramente eu vou ficar no 1x1. Palmeiras, 19 horas, Palmeiras, isso aqui ó, vezes Ceará. Bom, o Palmeiras ganhou o último jogo, acredito também que ganha do Ceará. Vai jogar em casa, 19 horas, 2x0. Esse é o meu palpite em cima desse jogo aí. 2x0 pro Palmeiras. Maracanã, 19 horas, Fluminense vezes Vasco. Nesse sábado hein. Fluminense, Vasco. Esse jogo aí ó. Vou colocar 1x1 nesse jogo aí. Nem mais nem menos. Esse é o palpite aí pra esse jogo. Não sei. Arena Condá, 21 horas. Chapecoense vs São Paulo aí ó. Nesse sábado, 1x0 pro São Paulo. É esse jogo aí, a Chapecoense não vem fazendo grandes partidos. O São Paulo também não, mas o São Paulo é um pouquinho melhor. Maracanã, 16 horas e Flamengo vs Corinthians aí ó. O Flamengo empatou o último jogo. Acredito que esse jogo ele não vai querer perder. O Corinthians não vem fazendo grandes partidos. Vem perdendo. 1x0 pro Flamengo. Nesse jogo aí. Arena do Grêmio. 18 horas Grêmio Internacional hein. É um clássico aí. Para a rapaziada. 1x0 pro Grêmio. O Grêmio não quer perder. Porque já perdeu demais. Acredito que o Grêmio ganha esse jogo aí hein. 1x0. Arena da Baixada. 18 horas Atlético Paranaense. VcSA. Ah meu. Com certeza. Nesse jogo aqui 2x0 pro Atlético Paranaense. Sem dúvida. Contou todo a respeito do CSA. Que também ganhou do Corinthians hein. Mais um apóstolo Atlético Paranaense. Mineirão. 19 horas Cruzeiro vs Bahia. Opa. Esse jogo. No domingo né. Opa. Esse jogo aqui é o seguinte hein. 1x0 pro Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou o último jogo. E também vai querer ganhar esse jogo. Que tá dentro de casa. Tá confiante. 1x0. Vila Belmiro. 19 horas Santos vs Botafogo. No domingo é 19 horas hein. É Santos. Tá jogando em casa. 2x0. Em cima do Botafogo. Beleza. Esse é o palpite para esse jogo aí. 2x0. Na Serra Dourada. 19 horas e 30 minutos. Goiás vezes Havaí. Goiás e Havaí. O Goiás tá um pouquinho melhor hein. 2x0. 2x0 para o Goiás. O Goiás tá jogando mais. Mas o time tá um pouquinho mais confiante aí. E...